Legenda Adriana Zanotto Apenas a gente vai ver o João Cavaleiro, ele vem na primeira colocação ali, vem na primeira colocação que o João Zé não vem, pega o João. É, ele é da equipe do Salmoço que quer sair, o Boca, o Boca, o Boca que quer ser o Boca, o Boca, é o Boca que ainda não quer o Boca. É, é o Boca que está ali na Grameira, é o Boca que está ali na Grameira, é o Boca que está ali. O Douglas passa na primeira colocação, o Félix Citorião é o caroqueiro, passa pra mim, é o Rádio Tunes, passa pra mim. O Douglas passa na primeira colocação, o Félix Citorião é o caroqueiro, passa pra mim, é o Rádio Tunes, passa pra mim, é o Rádio Tunes, passa pra mim. O Félix Citorião é o caroqueiro, passa pra mim, é o Rádio Tunes, passa pra mim, é o Rádio Tunes, passa pra mim. O Félix Citorião é o Rádio Tunes, passa pra mim, é o Rádio Tunes. O Félix Citorião é o Rádio Tunes, passa pra mim, é o Rádio Tunes. Olha, aqui está a ideia da primeira colocação que eu vejo que deu uma coisa a menina. Aí, eu vou te mostrar a primeira. Vem lá para pegar a primeira, me vou pegar a segunda colocação a lei. Um vou pegar a segunda colocação que eu vou pegar aqui. Só um passo a ver. A primeira colocação que eu não sei o que é. A primeira colocação que eu vou pegar aqui. A primeira colocação que eu vou pegar aqui. É uma ótima colocação que eu vou pegar aqui. E estava a oitava etapa da volta aqui. ... ... ... ... ... ... ... Atenção A bandeira é quadriculada. A bandeira é quadriculada.